Jogar bola, hein? Vamos jogar bola? Vamos querer jogar? Dá pra subir, hein? Dá pra subir, mas tem que querer. Pra subir tem que querer jogar bola. Maior folha salarial da Série B, vamos subir? Vamos subir, Salgado? Vamos subir? Quer subir ou não quer? Vamos? Tem que ter vontade pra jogar no Vasco, caralho! Seja pra ser presidente, seja pra ser jogador, tem que querer! Tem que dar o sangue nessa porra! Eu tenho 20 anos e ama essa cruz pra caralho! Tem que querer jogar todo dia! Se dedicar pra caralho! Cria da base, sabe como é que é difícil essa porra! E tem que querer jogar! Não adianta ter a maior folha salarial da Série B, isso é uma vergonha! O Havaí não recebe desde fevereiro! Vocês perderam pros caras! Que vergonha! Bola parada, que vergonha! Toda bola parada toma gol, caralho! Vanderlei, aparece Vanderlei! Colocou seis na barreira, porra! Tinha quatro do Vasco na área e cinco do Havaí! Que vergonha! Ninguém olha pro lado e fala, que burrice! Time de burro! Zeca! Deu a perna esquerda pro cara, o cara é canhoto! Deixa o cara levar pra direita, caralho! Tá de sacanagem! Vamos, Vanderlei! Acorda, porra! Vamos jogar bola! Porra! Eu nunca vi tanto jogador ruim na minha vida! É inacreditável ter que torcer pra um time desse! É lamentável! Ridículo!